Música Calma, aqui é a Maltinha, daqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos aqui a mais um fantástico episódio de Tomb Raider Ah, pois é, Maltinha, nós no último episódio ficámos aqui e eu agora pergunto-me como é que vamos ultrapassar estes Ezocas gigante Oh my God, vamos passar tão mal Oh, 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 calma que eu tenho que perceber como é que eu te mato, bebocas Nada, meu, ele nem sofre, como é que eu vou limpar estes Ez, meu? What? Eu vou passar mal, Zez, vou passar bem mal Deixa-me lá ver aqui com... Nada, ele nem se queixa, meu Olha, 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 até o maluco What? Não me deixou escapar? É agora, será que quando ele estiver para baixo? Ah, pois é, já percebi, já percebi Vou ter que me ir escapando Anda cá, Zezé Anda cá, vais vencer outro lixo Isso, e eu agora viro para ti É a hora de virar Ah, ah, queixaste, eh? Zezé, anda Isso Oh, ai, ai Toma lá, agora vais levar disso Olha, falhei É uma combinação nova de botões Oh my God, vai correr tão mal Pira-te Ok, carrega lá a tua caçadeira zóquias Isso, bebê Claro que vais levar aqui Ih, olha aqui Agora, leva-se com este E... Toma lá disto Aguenta, não chora Eu vou te arrancar... Oi, 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 o que é isto? Estou ouvindo agora... Olha, mais dois, meu Ah, sério, Zezé Toma lá disto Sai daqui, velhote Toma Toma lá disto Toma lá disto Olha, 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 olha Sai, isso Carrega a arma, amor Carrega, carrega Pira-te, 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 pira-te Uou, outro Toma lá disto Toma lá disto Toma Toma lá disto Lá para baixo, pá Tu vais lá bem Lá para baixo, velhote Uou, 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 uou Calma, Zezé Olha, o que vale é que ele também acerta neles Que é bom Nem Olha, está aqui o mesmo ao lado de mim Olha Uou, uou Calma Oh, uou, isso vai correr tão mal E aquele gajo não para a disparar, meu Mas o que é que tu pensas que és? És o... 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 Está assim descorrido, ok É uma das setas, ó Morre, velhote Isso Morre Carrega, carrega, mano Eu acho que a caçadeira é a melhor opção Uou, uou Foi mesmo à conta Toma lá disto Agora vai jovar na boca Toma Vai ser difícil a gente arrancar-lhe aqui o coiso Morre, cão Uou, 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 uou Morre, velhote Tu morre, zé Oh my god, a sério ele apanhou Oh, what? Vai dar tão mal Anda cá, baby, anda cá Ah, será? Será? Outro Outro Boa, outro Outro Yes 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 Arranca-lhe Oh yes Começamos já de uma forma épica neste episódio Maltinha, será que vamos Que vamos terminar Tomb Raider neste episódio? Será? Eu não acredito Será? Hum, deixa-me ir revistar os corpos Para ver o que é que eles têm Ok Ok, temos aqui mais um Oh my god E como é que a gente vai entrar no meio ali daquele Oh, isto não vai correr nada Bem para nós Será que estamos muito pertinho do fim? Será que estamos longe? Deixa-me só carregar as armas Isso, amor Carrega lá a caçadeirazinha Isto Ora, aí está E vamos de caçadeira O que é que me dá mais conforto? Este aqui Ah 422 fragmentos É para aqui E agora como é que entremos nisto? Exocas Não, isto vai correr mal Olha, conseguimos passar Ok Olha a Sam Oh my god A Sam de certeza que já está toda endominada Ui, vamos lutar com o Matthias Oh, come on Agora ficamos sem um Argo Vai ser luta de pistolas? RT Olha, agora é de saber qual era o RT, não é Rick? Já foste Chupa Toma, ladinho espalhote Nessas costas E agora? O que? é isso boa na cabeça olha no ombro nice já é bom ficamos com a pistola dele ok vamos ver O que é que está? Oh my god, enfim, é épico. Olha, estamos double-weighted. Duas pistolas agora. Isso é, as duas ao mesmo tempo. Vamos parar a looky-looky. Na cabeça, Rick, na cabeça. Na cabeça. Yes! Yes! Será? Ah, que luta tão fácil. A sério, Matthias? Pensei que desse um bocadinho mais de luta. Mas, ok, ele não tinha poderes, não é, malta? O próprio Matthias não tinha grandes poderes. Agora, pergunte-me, é se isto vai ficar por aqui. Eu não acredito que a Sam já não esteja dominada lá com a tal Yamaiko, ou Yamiko, com a rainha. O que é que isto vai dar? Acaba com ela, Lara. Isso, vai buscar. Ora, aí está. Chupa. A ver se vais para a terra dos mortos uma vez por todas. Oh my god. Épico, épico. Como vocês sabem, esta rainha nunca chegou a morrer bem. A sua alma estava presa entre a terra dos vivos e a terra dos mortos, num corpo, num corpo esvanecido. E o que o Matthias queria era passar a alma dessa rainha para a própria Sam. Eu não gostei nada do que vir ali naquele braço esquerdo, olha ali. Ah, coitadinha da Sam. Oh, não sei, amor. Estou aqui. Estás segura agora. Está bem. Então, será que está tudo bem com ela? Não podia deixar de ser. Eu te fiz uma promessa. E cumpri essa promessa. Olha o sol a bater em nós. Ui, o que é que se passa? Mal. O que? Vai desaparecer a tempestade. Querem apostar? Pois, acabámos com a rainha. Acaba-se as tempestades. E vamos conseguir sair desta maldita ilha. Pois é, maltinha. Parece-me que realmente chegámos ao fim de mais um fantástico walkthrough. Neste caso, Tomb Raider, maltinha. Ai, sol na cara. Sabe tão bem, não é? Sobrou a Raze. Sobrou aquele... O Zezoka. Vou-lhe chamar de Yokozuna. Bax. E aí está. Ela tem a Sam. Ela fez isso. Eu acho que ela vai ficar bem. O que aconteceu lá? É terminado. Nós podemos ir agora. Ok, vamos sair daqui. A Raze queria era narrar-se daqui. A Raze ao princípio não ia muito à bola connosco. Épico, 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 maltinha. Que grande jogo. Mais um jogo que me deu imenso prazer de passar a história. Com vocês, neste caso. O meu pai o confundiu como o resto. Que ele estava certo sobre tanto. E aqui começa uma longa caminhada da nossa Lara nos vários Tomb Raiders. Isto, supostamente, é uma das primeiras aventuras à qual a nossa Larinha participou. E olha, o Mar do Diabo no Japão. Dia desconhecido, 6 e 15 da manhã. Uou, o que é que se passa aqui? Somos nós, estamos ali com um no convesque, na proa, algo do género. Fazendo waffles, já fomos resgatados. Não sei realmente o que aconteceu com você naquela isla. Dizendo-me daquelas doenças e aquele olhar nos seus olhos. Eu acho que não quero saber. Pois é, é melhor não querer saber mesmo. Estamos todos maltratados. O nosso corpo está todo arranhado. Olhem ali, maldinha. A nossa Lara está toda massacrada. Coitada. Olha, ela já está com novas ideias. Ou não? Ah, olha, lá está. Não estou indo para casa. Bem, pareceu. Oh my God. A nossa Larinha não consegue. Não consegue. Ela vive e está no sangue. Yes! Mais um grande jogão. Mais um fim épico. A survivor is born. Lá está, maldinha. Isto foi a partir daqui que ela ganha. Aliás, ela já tinha a correr no sangue a própria veia de exploradora. Isto terá sido a história que lhe deu a grande vontade e força para continuar a explorar à procura de cada vez mais tumbas e cada vez mais mistérios. Temos aqui os produtores. Daryl Gallagher, Ron Rosenberg e Noah Uges. Vão aparecendo aqui as caras dos vários responsáveis. Maldinha, pela minha parte, resta-me vos agradecer do fundo do coração por terem acompanhado mais uma fantástica série do canal. Que me deu imenso parecer. Vocês sabem que o Rick só faz aquelas séries que realmente se interessam. Vocês tiveram o caso de Dead Space, que inicialmente pareceu muito porreiro, mas depois passou a ser muito repetitivo. E o Rick nos jogos precisa de um pouco mais de interação, um pouco mais de história para conseguir, digamos, dar aso àquela veia. Não sei que nome lhe poderei dar, mas um pouco cómica até, que me faz interagir neste walkthroughs. Às vezes reencarnar nas personagens, nos próprios contextos, na própria história, como foi o caso de grandes séries que fizemos, como foi The Walking Dead e Far Cry. Para mim foi uma das melhores séries que eu fiz até hoje no canal. Se és um inscrito recente meu, não percas. Vê um ou dois episódios de The Walking Dead. Ou mesmo de Far Cry. Porque não te vais arrepender nada, nada, nada. Maldinha, para o futuro vamos continuar a jogar Bioshock. Bioshock, vou tentar trazer o Bia Pro com o FIFA, tenho ali já alguns clipezinhos em que não vou fazer grande edição. Vou apenas lançá-los com uma música de fundo. Só para vocês verem o Rick a jogar com o seu pro e com mais a maldinha que me está sempre a acompanhar no Skype, o próprio TAC, o Seals, o Street, o Morby e quem me acompanha no FIFA, quem é que é mais? Peço desculpa. E de futuro vamos ter já no próximo mês The Last of Us com a grande equipa da Naughty Dog. O Rick vai voltar a ligar à corrente a sua PlayStation 13 e com imenso prazer para jogar The Last of Us. Antes de The Last of Us vamos ter um vídeo provavelmente que o Rick vai trazer porque recebeu um convite da própria Naughty Dog, não foram eles que me enviaram, foi por ter reservado o jogo com grande antecedência. Tenho um convite para ir ao Teatro da Comuna no dia 23, em Lisboa, para assistir à apresentação do próprio Last of Us e vamos ter lá a equipa da própria Naughty Dog a dar a apresentação do jogo. Vai ser no dia 23 deste mês de Maio. O Rick já trocou os turnos de trabalho e tudo e vai estar presente e vai estar com a sua pequena GoPro. Vou tentar trazer lá uns vídeos para vos trazer tudo o que estará passado. no próprio evento. Jogos vão ser esses da Last of Us que vai aparecer. O Rick vai dar uma voltinha ao mercado dos jogos para ver se existe algo que me interesse por lá. Vou-vos perguntar se vocês, eu nunca cheguei a continuar porque correu mal com uma mala pata muito grande desde o início. Resident Evil 6. E o Rick adora Terror, adora Zombies. Eu tenho o Seals que também tem Resident Evil 6. E se calhar seria interessante e porreiro trazer modo cooperativo aleatório, sem grandes pressões. De vez em quando vou lançando uns episodiozinhos de Resident Evil 6 em modo cooperativo com o Seals. Não sei se vocês pretendem ver isso, se não pretendem, digam-me qualquer coisa na descrição. Mas o jogo acho que está um jogo fantástico. Tem uma história também enorme e seria uma ideia de poder trazer também. Vamos continuar com... Como eu disse, vamos iniciar uma série de FIFA, logo que se vê. O Rick também anda a jogar DayZ. Vou ver se trago alguma coisa de DayZ para o canal, se não. The War Z, aquele jogo que vocês pedem tanto. Vamos continuar a ter algumas lives, que o jogo melhorou há um bocadito. Apesar de já não ter cheaters com M-Bot, continua a ter cheaters com ESP. Vamos continuar a ter provavelmente PVP, se o jogo melhorar muito. Ou o Rick vai à procura de clipes de PVP. Assim que os tiver, irá gravá-los, irá colocá-los. Eu vou tentar conseguir mais e melhores clipes do próprio PVP do War Z. Estamos também à espera de Standalone. Vai sair Grand Theft Auto 5. Tudo isso vai passar pelo canal. O próprio... Agora estou a me esquecer o nome. Watch Dogs. O próprio Watch Dogs, que é uma grande incógnita. Ainda ninguém conseguiu perceber se vai sair para novas consolas. Se vai sair para esta geração. Se vai sair para as duas ao mesmo tempo. Eles querem fazer render o peixe. Dá-me uma ligeira impressão. E vamos continuar a ter boas seriesinhas no canal. Resta-me a mim, por fim, agradecer-vos, no fundo do coração, o grande apoio que vocês me têm dado ao longo do tempo que tivemos deste canal. Já passámos os seis meses de canal. Seis, sete meses de canal. Já somos mais de 5 mil inscritos. Conseguimos a recente marca de passar os 5 mil e 300 inscritos. Eu conto sempre com o vosso apoio, maldinha. Porque gosto de vos ter no feedback. Porque, acima de tudo, um youtuber procura o feedback. É isso que lhe dá prazer para continuar com o trabalho que faz. É sentir que o seu trabalho é bem recebido do outro lado. Também lhe dá prazer. Também me dá prazer. E também dá prazer a um youtuber. Receber o feedback. Seja ele positivo, seja ele negativo. Por vezes podemos estar a fazer coisas que não são tão bem feitas. E que vocês identificam isso. E chegam à descrição e dizem. É pá, não faças isto desta forma. Faz assim, faz assado. E nós, por vezes, tentamos corrigir determinadas coisas que não estaremos a fazer da melhor forma. E é precisamente esse feedback que nos dá a saúde, que nos dá a força mental, que nos dá a vontade de continuar todos os dias a lançar um, dois vídeos por dia, a fazer live streams, a interagir com vocês. Depois, resta-me também agradecer o excelente e enorme apoio que vocês deram no sorteio, que ainda está de pé, em que vocês podem ganhar para o primeiro prémio um Steel Series Siberia V2, os Edsets. Para o segundo prémio, podem ganhar um Steel Series Sensei Raw, o Rato, para o segundo lugar. São tudo prémios novinhos, cedidos pela Fraggers & Stuff. Eu, esta semana, vou lançar o unboxing destes dois prémios no canal também. Para o terceiro prémio, vamos ter o jogo The Wars e para a Steam. Vamos ter um Megapack Grand Theft Auto com seis jogos Grand Theft Auto, também para a Steam. E vamos ter também uma t-shirt impressa ao vosso gosto, pela minha parceria da HF Design. Para o quarto lugar, vamos ter novamente o Megapack Grand Theft Auto com seis jogos. Vamos ter um Megapack Dirt, com Dirt 2, 3 e Showdown. E vamos ter também, por fim, uma t-shirt também impressa ao vosso gosto, cedida pela HF Design. Por isso, maltinha, aqueles que ainda não sabem de que sorteio eu estou a falar, passem na descrição deste vídeo. Vocês têm lá o link. Ou, quando iniciam qualquer vídeo meu, no canto inferior direito, aparece-vos lá a thumbnailzinha do vídeo do próprio sorteio. Agora, o Rick vai contar com vocês, com aquele fantástico apoio que vocês já me habituaram, nesse próprio vídeo do sorteio. Porquê? Porque, enquanto mais inscrições, enquanto mais divulgação, mais possibilidade e melhores prémios nós teremos para futuros sorteios por parte das nossas parcerias. E isso vai tudo depender de vocês. Ok, maltinha? Bom, e resta-me, por fim, pedir que avaliem esta maravilhosa série, que é Tomb Raider, com a nossa Larinha Croft. Daquela maneira que vocês já me habituaram. Digam na descrição se vocês gostaram ou não gostaram desta série. Se não acharam este final épico, gostariam que ele tivesse terminado de outra forma. Eu achei aquela luta com o Matthias algo fraquita. Mas, ok, foi uma luta, foi um final. Vocês sabem que nos jogos da Lara Croft nunca existiram, assim, grandes bosses, mas sim grandes puzzles. E acho que, para o jogo que foi, o final até esteve bem à altura. Bom, malta, vamos pedir desta forma fantástica e, mais uma vez, agradecer-vos do fundo do coração. Maltinha, daqui com vocês, é Henrique Fazeres. Até à próxima e fui! Obrigado!